No último episódio, eu e meu amigo fomos pra Lua. Chegando lá, passamos um perrengue e eu quase morri estando no Hardcore. Pensando nisso, eu e meu amigo vamos construir um carro lunar. Pra gente se locomover muito mais rápido em qualquer tipo de terreno. Bom, galerinha, nosso último episódio, fomos pra Lua, velho. E eu consegui bastante dash. Inclusive, cadê os seus dashzinhos aí também? Carlinho, tem aqueles 10 aqui, né? Os 5 da missão e os 5 que eu peguei e a gente quase morreu, cara. E o bom, velho, que também a gente vai ganhar aqui, ó, na missão, ó, 32 dash, velho. Deixa eu pegar a recompensa. Cadê? Eu pego também? Eu pego também? Ah, eu não sei. Eu acho que tá compartilhado, então eu acho que você não vai pegar. Eu pego sim, galerinha. Eu pego. A gente tem um pack de dash, velho. O louco, velho. E aí, então com esse dash aqui, mano, dá pra gente fazer um carro lunar, velho. Olha isso. Mano, a gente vai ter um carro lunar, mano. Esse carro funciona aqui na Terra também ou é só na Lua? Eu acho que funciona na Terra, mas dá pra gente levar na Lua pra poder andar muito mais rápido, sabe? É, Carlinho. E uma coisa que a gente tava pensando aqui é que lá o oxigênio passa muito rápido. Então com o carro a gente vai poder explorar muito mais rápido. É verdade, velho. Ó, então deixa eu já pegar esse dash aqui, botar pra assar. Mas tem muito dash agora, velho. Nem acredito. Nossa, velho. Um pack de dash, velho. Vou separar aqui nas forneiras, Carlinho, pra gente poder assar bem mais rápido aqui e economizar nosso tempo. Beleza, eu vou usar aqui um balde de lava, porque lava... É como se fosse uma Blaze Rod, dá muito... Assar bastante itens, sabe? Ah, sim, sim. Verdade. Então, ó, taca aqui e já tá assando aqui as barrinhas de dash. Ah, só que pra poder fazer o carro primeiro, Bial, a gente tem que fazer aqui o motor, aí depois a roda, aí depois vai o carro, tá ligado? Ah, entendi. Mas isso aí não é problema pra gente, né? Isso aí é bem fácil. É, o motor é bem facinho. Vou ter que macetar aqui algumas placas de dash. Então eu já tenho alguns dashzinhos aqui. Deixa eu pegar uma um pouquinho e bora macetar aqui na prensa. Deixa eu ver. Beleza, deixa eu colocar pra fazer mais lava aqui. Boa, vai colocando aí, Bial. Vai colocando aí. Aí, galera, dá até pra gente fazer aqui uma bomba de água, ó. Bomba da água. Deixa eu ver se é muito difícil. Cara, não é muito difícil, galera. Aí, nós podemos fazer a água entrar automaticamente no gerador de oxigênio, que é mó chato ter que pegar água aqui toda hora com o bardinho e colocar aqui, tá ligado, Bial? Nossa, Carlinho, é uma das paradas mais chatas, porque a gente tá sempre precisando de oxigênio e, assim, colocar água é um negócio chato. A energia entra automático e a água não. A gente precisa automatizar isso, Carlinho. Então, tem hora que o negócio não funciona muito bem, galera, ó. Tá vendo? O balde não aceita. Tem algum problema. Tem que ver como que arruma isso aqui, véi. Tá, e como é que a gente faz essa bomba de água aí, Carlinho? Então, é com um dash também, Bial. Olha só. A gente ganhou esse globo indo pra lua, véi. Olha só. Cadê, cadê, cadê? Ah, eu ganhei um também, cara. Olha aqui, ó. A gente tem dois, Carlinho. Muito legal. Nosso plano aqui é ter de todos os planetas possíveis, galera. Mano, aí, depois a gente pode fazer uma sala de troféus, cara. Vai ser muito bom, gente, véi. Bom, deixa eu fazer, então, aqui um motorzinho. Fazer esse motor de dash, galera. Então, tem que fazer aqui um motor de aço primeiro. E, por fim, um motorzinho de dash. Ah, faltou. Fartou o quê, véi? A hélice. Ah, agora foi, galera. Ó, motor de dash e missão completa. Beleza, mano. Agora já tem um motorzão, né, mano? Já dá pra começar a pensar em ter um carro, Carlinho. Exatamente. Então, ela já pode vir aqui, Biel, pegar a recompensa, dinheiro, XP também. E agora liberou normalizador de gravidade, véi. Que da hora. Então, se tiver algum planeta que não tem gravidade, igual a Lua, dá pra gente colocar esse item no chão que ele vai normalizar a gravidade. Olha, cara. Ele permite que a gente controle a gravidade de qualquer planeta, cara. Que absurdo. É, olha lá. Que da hora, véi. Tá, mas depois a gente faz isso. Deixa eu só ver como que faz mesmo. Tá muito difícil? Ah, não é tão difícil, mas também não é tão fácil, Biel. Depois a gente faz isso. É, tem que precisar de um negócio ali com bastante energia e tudo mais. É melhor a gente focar aqui, ó. Em fazer agora os pneus e depois fazer o carro, mano. É, eu acho que primeiramente aqui, Biel, vou fazer a bomba de água. Porque daí já vai fazendo pra nós oxigênio. Ah, então beleza. Até porque o Water Pump, cara, ele vai precisar só de aqui quatro steel, né? Vai precisar de três dash e um funil e um gas tank, Carlinho. É, então vou só compactar, então, esses dashzinhos aqui pra poder já fazer pra nós, ó. Tem que fazer um funil também. Funil feito. Tem que trabalhar em dupla, Biel. Aí, ó. Bomba de água feito. Aí, mano. Agora é só ver como é que funciona, né, cara? Acho que tem que colocar um negócio de água embaixo, véi. Eu acho que um só já funciona. É, então. Eu não sei. Talvez tem que colocar em cima da água, né? Talvez... Deixa eu pegar aqui um bloco. Mais ou menos aqui, Biel. Será que é isso? Eu acho que é, cara. Porque olha só. Ele vai começar... Olha lá, eu acho que precisa de energia, aí ele já começa a puxar a água. Tá, energia. Cadê? A gente vai ter que puxar um cabo de energia. Tá, vamos ter que fazer meio que uma gambiarra aqui, Biel. É, Biel. Isso aqui vai ser um pouquinho chatinho, mano. Ó, Biel, vamos fazer na gambiarra mesmo só pra ver se vai funcionar, véi. Aí, se funcionar, depois, mais pra frente, né? Faz o negócio mais bonitinho, né? Ó, ó. Ah, tá puxando água. Tá puxando água. Boa. E tá recebendo energia também. Maravilha, mano. Agora daqui, nós faz o cano entrar pra lá, sabe? Então, deixa eu ver se vai dar certo aqui, véi. Eu não sei se esse tubo de água funciona, mas eu acho que sim. Porque tem o tubo do próprio mod, sabe? De foguete. Ah, beleza. Mas eu acho que ele deve funcionar assim, galera. Deve funcionar. Aqui é o negocinho. Aí faz assim, ó. Lá, conectou. Agora cadê o pipezinho? Vamos ver, Biel. Agora tá pra puxar. Vamos ver se vai fazer oxigênio. Ó, não tá indo. Será que eu tenho que... Calma, mas tem que configurar. Tem que configurar, Carlinho. Tá, tô tentando configurar aqui, galera. Ó, não tá entrando água, Biel. Será que vai ter que fazer o próprio tubo de água do mod? Hum, Carlinho, será que é isso, cara? Ó, não sei, cara. Olha só, galera. Tem aqui, ó, o tubo de fluido de dash. Então talvez, Biel, é com essa parada que a gente tem que fazer, tá ligado? Ah, entendi, Carlinho. Pode ser isso mesmo. Por isso que não tá mandando água pra lá. Peraí que tá macetando os meus dash. Eu não quero macetar tudo, não. Mas, ó, bem facinho, Biel. Acabei de fazer esse novo tubo de fluido. Então talvez esse aqui que a gente fez azulzinho não funcione, né? É, pode ser isso, Carlinho. Aí a gente já consegue trocar o cabo aí e já vai funcionar. É, vamos ver aqui, ó. Olha só o que gostou desse tubo aqui, velho. Nossa, mano, o tamanho do treco, velho. Opa, já tá puxando? Era isso aí mesmo, velho. Puxa muito rápido, velho. Puxa muito rápido. Que da hora, Biel. Então, ó, já tá fazendo oxigênio pra nós sem precisar ter que colocar balde de água lá manualmente. Caraca, velho, o tamanho do trombolho, velho. Que da hora, velho. Deixa eu ver se completar com alguma missão. Opa, completei aqui, ó. Placa de dash. Ganhei mais placa de dash, velho. Boa. É mesmo? Deixa eu pegar aqui. Peguei, peguei também. Nossa, o negócio tá dando muito bom aqui, Biel. Olha só. Já vai lotar aqui de oxigênio. Mano, é muito negócio, velho. Muita coisa mesmo. Já enchi meu traje. Bom, agora podemos focar aqui em fazer a missão da roda e depois do carro lunar, cara. Então, deixa eu ver como faz essa roda. Lã preta e placa de aço. Nossa, bem fácil, velho. Então, a gente pode fazer aqui lã preta. Primeiramente fazer lã. Já tem aqui lã. Agora, como faz corante preto? Deixa eu ver aqui. Corante preto, galera. Ih, rapaz, velho. Como que nós vamos fazer esse negócio aqui, velho? Um corante preto, calma aí. Deve ter um outro jeito, mano. Não sei se lula. Galera, uma coisa que eu percebi, velho, que o corante preto, ó. Pra poder fazer, tem que ter aqui esse blackstone esmagado, Biel. E agora, cara? Como a gente vai conseguir esse negócio, mano? Então, e esse blackstone, basicamente, é pedra negra comprimida, sabe? E a gente tem essa pedra negra? Não, né? Não tem, não tem que fazer, ó. Mas é lava e água de bruxa. Pera aí, então, acho que é bem fácil, Biel. Ah, a gente tem água de bruxa e a gente tem lava. É, quer ver? Vamos colocar essa água aqui. Você já fez lava aqui, ó. Agora, pega a água de bruxa, coloca aqui. Ah, não fez tudo nether, cara. Ah, eu acho que é a lava primeiro, depois a água de bruxa, né? Ah, entendi. Ó, vamos colocar essa água de bruxa mais ou menos aqui, ó. A gente vai pegar outra lava. Tá, coloca a lava aqui, Biel, no barril de pedra. Aí, beleza. Ah, foi! Deu certo. Ih, uma pedra negra, mano. Que da hora. Deixa eu liberar espaço aqui no meu inventário, velho. Deu agora, ó. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui um hammerzinho. Coloca esse negócio no chão aí, essa pedra negra. Tá, eu te dropei ela aí. Eu te dropei ela aí. Vê se você consegue pegar. Ah, pega aqui. Aí, se nós quebrar ela, vai dropar aqui um item chamado... Cruxhead Blockstone. Aí, se nós peneirar isso aqui... Na verdade, tem que fazer ela comprimida, sabe? Não tem que ter nove delas. Nós só tem uma só. Mas não tem como... Ah, tem como comprimir aqui no nosso negocinho automático aqui, Carlinho. Ah, deixa eu ver. Ó, coloca a malha aqui dentro, Biel. Coloca a malha aí de diamante. Será que vai dropar um corantezinho, vai? Por favor, por favor, por favor. Ah, não. Dropou pólvora. Ah, já foi pro baúzinho. Mas, ó. Dropou uns itens, Biel. Então, se nós fazer bastante essa pedra, pode ser que nós venha o corante. Ó, e dropou essa Blackstone aqui, Feble, que veio quatro. A gente pode fazer uma outra, eu acho, aqui, ó. Ah, será que é isso? Mais uma pedra negra, ó. Nossa, é verdade? Reciclagem. Então, coloca ela no chão aí, Biel, que tem que quebrar ela primeiro. Ah, tem que quebrar ela primeiro? Tá, tu coloca aí. Nossa, então basicamente reciclama a pedra, galera. Reciclama, velho. Vamos ver, vamos ver. Se não ver o corante agora, que vem pelo menos mais uns desses, né? Que eu tenho um aqui. Olha lá, vem mais quatro. É só reciclar. Mas reciclando é até vir o corantezinho, velho. Espero que eu não venha três dessa vez, velho. Tem que vir aí de novo. É, se vir em três, aí lascou, né? Sério? É que dá mais? É, que dá mais. Ah, diamante não dá o corante, velho. Ah, mentira. Tem que pegar a malha de perdeneira. Nossa, por isso que não tá vindo, então, mano. É, então. Vamos tentar fazer uma malha de perdeneira aqui, velho. Será que nós já não temos? Acho que não. Acho que eu usei pra fazer a de ouro ali. Aí, Biel, fiz aqui a malha de perdeneira. Então, agora, pode ser que drope o corante, velho. Deixa eu ver. Vamos embora, vamos embora. Ó, você tem a pedra aí? Eu tinha desdropado as quatro bolinhas dela. Ah, só tô com uma só, velho. Será que tá aqui? Ah, não, tá aqui, ó. Tá no baú, né? Ai, quebrou meu hammerzinho. Mas agora tem que vir o corante preto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, droppou mais coisas, sabe? E agora, velho? Será que veio? Acho que não, hein? É, Biel, nós vamos ter que fazer bastante dessa pedra com lava. E farmar pelo menos umas quatro ou cinco pra ver se veio corante, velho. Porque nós temos que ter lã preta pra fazer o pneu. Nossa, cara, não tem outro jeito de conseguir esse corante, né? Só dessa forma. Então, não tem. Também não tem na loja. Aí, galera, depois de muito tempo, conseguimos dez pedra negra. Então, olha só, Biel, agora nós podemos até compactar ela pra ficar mais fácil, sabe? Ah, carlinha é uma boa. Mas aí a gente tem que peneirar naquela peneira lá de flint, né, velho? Ó, agora ela vai vir aqui, vai quebrar ela. Aí fez aqui nove, tá vendo? Tô vendo. Aí tem que ser na peneira de flint. Pega lá a flintezinha e coloca numa dessas aí. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Pode vir aqui peneirar. Cara, tem que vir corante agora, velho. Tem que vir corante, Biel. Nossa, mano, se de nove eu não vier, eu vou ficar doido, mano. Mas vai vir bastante pedrinha, pelo menos. Aí ainda pode ressuscitar. Ai, ai, ai. Opa! Vem corante, vem dois. Dois corantes, dois corantes, dois corantes. Não precisa de dois, Biel. Agora deixa eu fazer mais pedrinha aqui, né? Porque sobrou várias pepitinhas aqui. Tá lá, galerinha, roda cratada. Nossa, o pior que deu trabalho isso aqui, hein, Biel. Deu trabalho, velho. Eu não imaginava fazer uma roda e ia ser tanto, tanto caótico, velho. É verdade. Mas agora podemos fazer o carro lunar. Então deixa eu ver como que ele vai fazer aqui. Biel, você vai, duas rodas. Ah, não, mentira. É duas rodas, velho. Ah, não, Carlinhos, não acredito, velho. É duas rodas, mas acho que deve ter corante ali, ó. Tô com... Acho que sobrou corante, né? Eu acho que ficou um ou dois ali. Hum, não tem aqui ainda, mas sobrou aqui, ó. Pera aí. Sobrou pedrinha pra gente fazer de novo, né? É. Ai, caramba, ó. Aí, a Anai foi contar a vitória antes da hora, tá ligado? Ai, meu Deus. Aí, veio mais um. Mais um, mais um. Fingir mais quatro e fazer mais um pneu, velho. Nossa, agora sim, velho. Ó, e aí a gente vai precisar fazer essa dash engine. Vai precisar fazer... Ah, o rádio a gente já tem ali, ó. Vou pegar aquele rádio ali, Carlinhos. Pega o rádio lá pra nós lá, Biel. Aqui o rádio. Vai precisar de um gás tank largo, velho. Deixa eu ver como é que faz isso. Tá, vou fazer esse dashzão aqui, esse blocão, beleza. Coloco esse pneu tudo aqui. Deixa eu limpar meu inventário. Vou ter que fazer mais um motorzinho desse, então. Rover nível um, craptado, Biel. Meu Deus do céu. Olha o tamanho disso. Mano, que da hora, velho. Eu vou se carregando ele, mano. Muito maneiro. Muito legal, só que agora pra ele funcionar tem que ter também combustível, né? O mesmo do foguete. Ah, tá. É o fuelzão lá que a gente consegue colocar, né? Sim. Deixa eu só ver se eu consigo fazer um rapidão aqui, só pra gente ligar ele, Biel. Tá, beleza, tá, beleza. Deixa eu dar uma organizada no meu inventário aqui, tá uma bagunça também, mano. Na verdade, eu vou comprar aqui mesmo que eu não tenho dinheiro, né? Então, vou comprar aqui, ó. Beleza, comprei. Vamos pegar aqui a recompensa. O que que a gente vai ganhar? Mais XPzinha aqui, mais moeda. Biel, vamos ligar o Rover, cara. Será que dá pra guardar os itens? Ele tem um baú, velho. Olha isso, bota aí. Ui, que da hora, velho. Olha lá, ó. A gente pode levar, por exemplo, oxigênio, combustível, tudo pra lá pra cima, lá. Deixar tudo lá em cima. Biel, monta aí comigo aqui, Biel. Monta comigo. Vamos embora, vamos embora. Não passei, não passei. Que da hora, velho. Mano, que da hora isso aqui, velho. Achei que eles só conseguiriam andar na lua. Não, é um carro que anda em todo tipo de terreno, velho. Cara, muito maneiro. Cara, a gente conseguiu, Carlinho. Achei que não ia dar não, hein, velho. Eu também não achei não, velho. Foi um modo difícil. Foi mais difícil fazer esse carro do que um foguete, né? Exatamente. Quem diria que fazer um carro ia ser mais difícil que fazer um foguete. Mas é isso aí, galerinha. Se você gostou do vídeo, deixa muito like e também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.